Pra mim, sem sombra de dúvidas, essa é a melhor sniper do COD Mobile e eu vou te mostrar porquê, meus amiguinhos. Existem alguns tipos de tiro com sniper, o blank scope, o quick scope, enfim, o hard scope. Qual é a diferença deles? Eu vou te falar isso agora. E o hard scope, rapaziada, é aquele quando você está mirado, parado, esperando o cara aparecer e você fica parado ali. Isso é hard scope. E o quick scope é quando você mira rápido e mata o cara, tá bom? Atirando. Já o blank scope, meus amigos, é algo que antigamente era muito quebrado no COD Mobile e hoje em dia essa daqui é a melhor para isso. Que você nem precisa abrir a mira toda e você já mata o inimigo. Se liga. É, maninha, isso daqui é o blank scope. Blank em inglês significa cego, né, cara? Então, enfim. Você nem tem que abrir a mira, nem tem que abrir o olho pra atirar. E pra mim, essa sniper que você acabou de ver acóstica é a melhor sniper pra isso. Essa arma costuma matar acima do peito facilmente com um tiro. Agora, se você acertar no braço ou na perna, sempre dá um erro. Sempre. Mas ela é muito constante comparado a outras snipers, tipo a Outlaw, tipo a Locus até. E existe uma classe e uma play absurda, que vocês vão ver o quão poderosa é esse sniper no COD Mobile, melhor do que a maioria que tem. E aí, trago uma novidade absurda pra vocês. Como você vai comprar um passe de batalha por R$16 no COD Mobile agora, meus amigos? Tem uma nova opção aqui na Codashop que você pode conseguir mais barato ainda do que aí nas concorrentes, tá? Antes você tinha que comprar esse de 420 CP pagando R$17 o passe de batalha. No jogo, você paga aí R$19. Porém, eles colocaram a opção de 30 COD Points. Se pagando no Pix, você tem 11% de desconto, ou seja, mais do que todos os descontos aí. E aí, você vai ter um pouco de trabalho recarregando aí 12 vezes. Você vai pagar R$16,80 no passe de batalha mais barato do que comprar 420 CP. Dá um trabalhinho, mas o desconto, ó, compensa no fim das contas. Entrou aqui no site, colocou seu ID, meu amiguinho. Vai nas suas configurações aí, no legal e privacidade. Copia o seu ID, você pode comprar pro seu amigo, pra sua amiga, né? Tudo oficial, legalizado pela Activision, eu recomendo demais. E bom, indo direto ao ponto aqui sobre a classe, rapaziada. Vocês vão ver muito na gameplay eu tenho uma movimentação extremamente exagerada, muito mais rápida do que o normal. Eu recomendo fervoroso, tá? Agora, por uma ranqueada, eu ponho dureza. Essa daqui é a classe da Coshka, tá bom? Pra mim, a melhor sniper para curta distância no COD Mobile, sem sombra de dúvidas. Exatamente por conta dessa mira laser rápida que te ajuda no tiro livre. E pra mim, com certeza, ajuda no blank scope. Temos uma variação de classe aqui dela também, você que sabe. A gente coloca o laser OWC tático. Aqui na munição, você pode tirar esse carregador. E se você quiser silenciar sua arma, coloca o supressor leve OWC. Essa daqui é uma outra alternativa para a sua cosquinha. A melhor sniper para longa distância no momento é a DLK. Eu vou trazer um vídeo específico dela mais pra frente, então fique ligado aqui no canal, tá? Se inscreve. E meus amigos, vocês querem ver uma destruição de sniper? Se liga nisso. Mano, essa daqui eu vou usar, tá? Vou ser ousada. Calma aí que não tá dando não, tá? O dedo não tá indo mais. Perdi a sensação. Essa é a sniper que eu preciso. Nossa, eu levei dois. Nós, nós viajamos você. Nossa. Nossa. Vai fora,би! Não sabe mais. Não, 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 excurox, excurox. Vou ser na prisão. O que? Não! E agora vai,nude. Agora vas atrás, vai vei, né? Agora vas atrás, Zap nó! Não! Meu Deus! Azaia de mim, tá travando a minha slide, eu tô mano! Mas já? Estamos aqui no Free For All, meus amiguinhos de Sniper Conta meus queridos inscritos Eu tô rico, meu irmão, eu tenho dois contos Espera aí, espera, não mata, velho Olha, sujo, tá? Sujo, sujo, mas tudo bem, eu vou ganhar Ah, meu... Oh, oh, dá um tempo aí pro meu efei, tá? Não, não, não Por isso que eu tô com dentro congelado, tá? Vale, Jorge, dentro de congelado? Ai! Pode, Jorge, dentro de congelado? Ai, meu Deus! Tô perdendo a sensibilidade do meu tentaco, meu irmão E aí, que eu vi alguém dentro do meu lado, mas vem! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu vou chorar, mas muito, velho! Morre! Chega! Ganhou nada! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri